Olá amigos! Saudações! Tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje felizes para mais uma trilhinha, mais um treino. Eu e o meu parceiro Lucão, Sanguão, e hoje a nossa tarefa é treinar em cima de cascalho solto. É um treino diferente, é um treino bacana para desenvolvimento das habilidades necessárias e com o treino adequado nós vamos fazendo com que o nosso piloto mirim se torne aí um piloto seguro, né? Para andar com segurança, tranquilidade. Não é Lucas? É isso? Vamos lá? Vamos partir para mais um treino? Então é isso. Nosso treino hoje é em subida e atravessamos aí a rua com cascalho, lá para cima está muito pior. Nós vamos devagar, vamos aprendendo, nós e na nossa parceria, tá? Nossos vídeos são independentes, não temos patrocínio, não temos nada. Gravamos só o nosso dia a dia, não estamos querendo que ninguém compre uma motinha, não queremos promover nada, tá? É apenas o nosso dia a dia, nosso treino que nós estamos dividindo com vocês, tá bom? Pilote sempre equipado, utilize sempre materiais e equipamentos adequados para o esporte que você pratica. E além disso, siga sempre as regras básicas de instrução e as orientações do seu instrutor. Falou? Partiu? Vamos nessa, Lucão! Você vai na minha frente, não vai distanciar para poder ouvir o que eu estou falando, tá bom? Então, hoje nós vamos pegar a subida, então na subida o que a gente vai tentar fazer? Tentar fazer com que ela passe do obstáculo, não deixar parar. Mesmo que ela vá subindo, que ela vá perdendo a direção, tenta manter a direção dela e vai acelerando. Quando começou a chover e o nosso treino vai ficar mais emocionante, vamos tentar subir. Então, nós vamos tentar subir na velocidade certa e descer na menor velocidade possível para manter a segurança. Começou a chover, uma emoção a mais, vamos embora! Você é nosso amigo, você é nosso convidado. É um prazer estar na sua companhia com uma imensa alegria. O cascário solto é uma dificuldade a mais para as motos. Se for moto de estrada, então, se torna muito mais perigoso. A moto de cross, ela tem a suspensão diferente. A suspensão dela tem uma capacidade maior de leitura. Olha esse pedaço. Não, aí não para. Beleza, mantém o equilíbrio. Agora nós vamos... Arrancar de novo. Isso! Notou o que ele fez? Ele não acelerou de forma contínua. Ele foi... Esse é o princípio do trilheiro. Acelera e solta. E já arrapou fora. Deixa eu capturar o meu lucão. Opa! Olha como é que joga. Opa! Cavalo doido! Esse é o meu garoto! Hoje ele está dominando bem. Final de semana nós tivemos aqui, ele teve muito mais dificuldade. O carburadorzinho dela não estava tão regulado. Deixa eu sair, meu lucão! Eita, mas está difícil hoje, hein? Beleza! Agora vamos descer com segurança. Manobrar! Manobrou! Voltou! Gostei de ver, hein? Foi show, hein? Como é que foi a subida hoje? Bem diferente da final de semana, né? Segurança? Se sentiu seguro? Isso aí! Vamos manobrar para descer. Lucas! Vamos descer agora com cuidado. O que a gente correu na subida agora, tem que ser o contrário. Você tem que segurar na descida. Tá? Então inicia agora o nosso procedimento de descida orientado. A gente vai descer de forma bem devagar, de forma que a moto esteja na sua mão. Não deixa ela correr. Pode botar o pé no chão. Aqui na trilha, no motocross, não tem problema botar o pé no chão, tá? Então a gente vai devagar. Agora está chovendo. Aumentou a nossa dificuldade. Nada impossível, tá? Vamos embora. Vamos descer. Devagar. Com ela sempre na sua mão. Mão no freio. Ainda que não esteja usando, já deixa a mão em cima do manete. O pé deixa em cima do pé, em cima do pedal do freio. E vamos embora. Procedimento Selva, modo on. Bora! Tá seguro? Pode ir. Aqui não parece não, mas aqui é bem inclinado. Vamos embora. A moto na sua mão, hein? Não tem problema se for só de primeira não, tá? Você escolhe a marcha que transmite mais segurança e vai nela. Aqui pode ser de segunda, tranquilo. Pode ser de segunda, tá? Tá de segunda? Tá? Não pisa? Sentiu que travou a roda? Solta um pouquinho o freio. Não deixa arrastar, não. Entendeu? Você pode apertar e soltar, apertar e soltar. Se você só apertar, ela vai travar, vai escorregar. Aí piora que se ela sair de lado, enverga a moto e não segura mais. Então em cima das pedras, procedimento, concentração máxima, velocidade reduzida. Só tem esse jeito. Não pensa em correr, não. Pensa no domínio da moto. O trecho daqui pra baixo tá pior. Opa! Vamos lá? Tranquilo? Vamos descer devagar. Senta um pouquinho mais pra trás no banco, Lucas. Tá? Sempre que você for subir, você senta um pouquinho mais pra frente. Quando for descer, um pouquinho mais pra trás. Brape, brape. É, isso aí, ué, tá? Ponto morto, primeira. Só um tatazinho, isso aí, ó. Terreno molhado. Agora a dificuldade aumentou. Esse trecho é o pior de todos, tá? Senta mais pra trás. Tá gostoso, a chuvinha tá gostosa. Vai no teu tempo. Oi? Eu vou por aí. Vai por aqui? Aqui tá cheio de espinha, é, é, arranha-gato. Essa aqui é arranha-gato. Vem por aqui, ó. Pé em cima do freio, mão em cima do freio. Vai travando e soltando. Não deixa ela arrastar. Você entra mais pra trás e usa o freio da frente. Começou a arrastar? Não perde o domínio. Menos um pouquinho. Ele tá pressionando e soltando o freio traseiro. Deixa o dedo direito. Deixa o dedo em cima do freio... Da frente quase que eu vou. Opa, segura, segura. Não. Tirou o pé da pedaleira só pra se equilibrar. Não anda com os pés pro lado de fora. Senão você não tem equilíbrio. Pior parte é essa daí, ó. Devagar, sem perder o domínio. Aí, ó. Passou. Venceu a parte mais difícil. Tá de parabéns. E vou ter que colocar uma proteção aqui na GoPro. Essa caixinha aqui, ela é aberta. Vamos parar aqui. É isso aí. Foi muito bem. Tá de parabéns. Adorei. Nossas aulas estão evoluindo. E você, meu parceiro, tá cada vez melhor. Valeu pela parceria. Valeu pela alegria. Um abraço pra todo mundo e até mais. Valeu.